Olá! Seja bem-vindo ao Fuxico Gospel em um minuto. Vamos ao resumo do que acontece no mundo gospel. O filho do pastor Reginaldo Martins, da igreja Batista Getsemane Sinop, Mato Grosso, foi preso na madrugada desta segunda-feira, na rodoviária da cidade de Lucas do Rio Verde, enquanto tentava fugir para a cidade de Cuiabá. Felipe Gabriel Santos, de 23 anos, foi acusado de ter espancado a namorada de 22, que não teve seu nome revelado. Ela foi levada para o hospital com a ajuda de uma amiga, depois de ser atingida por socos no rosto e derrubada no chão. Ela contou à polícia que Felipe estava sob efeito de drogas e que havia sido espancada outras vezes, mas não o denunciou por meio de sofrer represálias. O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, se tornou um ferrenho opositor a chamar a greve dos caminhoneiros, que praticamente paralisou o país nos últimos dias. Em um dos vídeos em que se posicionou contra a paralisação, chegou a dizer que a greve não era unânime e nem todos os caminhoneiros foram favoráveis, mas os que se posicionavam contrários também eram impedidos de passar. Ele chegou a dizer que era preciso prender os caminhões desses profissionais. No último domingo, um dos advogados dos caminhoneiros, Dr. David Salomão, mandou uma mensagem para o pastor Silas Malafaia. O vírus já foi visto mais de 5 milhões de vezes e se espalhou pelo país. O advogado confronta o pastor Silas, cita a Bíblia e conclui alertando. Deus vai pegar você, pastor. A cantora gospel Daniela Araújo usou o histórico do Instagram na madrugada da segunda-feira para abrir o coração e falar sobre sua vida, sua carreira e seu futuro na música gospel. Através de vídeos, a cantora agradeceu as orações e até se emocionou a relembrar o seu passado. Ela agradeceu a todos e disse que o momento em que vive hoje é resultado das orações de muitas pessoas que ainda acreditam em seu ministério. Visivelmente emocionada, ela falou, Deus é bom com todos nós, às vezes a gente não consegue enxergar, mas que você consiga ver Deus nas mínimas coisas, porque a gente não precisa de muito para ser feliz, a gente só precisa de Deus. Valeu gente, até a próxima. Tchau, tchau.